É fato que desastres naturais estão aumentando no Brasil. Chuvas que deixam centenas de desabrigados, temperaturas que não condizem com a estação do ano, quedas de rochas, rompimento de barragens e vai por aí. Urge analisar o fenômeno porque a natureza está cobrando sua conta. O que não consigo aceitar, porque não é verdade, é quando pseudo-cientistas passam a afirmar que as tragédias naturais só acontecem em nosso país. Balela, isso é visão, como diria Nelson Rodrigues, de nossa eterna síndrome de cachorro vira-lata. O mundo inteiro está em dívida com a natureza. Acontecem incêndios na Califórnia, na Austrália, enfim, calamidades pipocam em todos os quadrantes do planeta. Olho no olho, isso significa que está tudo bem por essas bandas? Claro que não. O Cerrado Goiano, por exemplo, mesmo esse está desaparecendo perigosamente e nossa água sendo comprometida. Mas definitivamente não é uma fragilidade ou um descaso apenas dos bobões aqui ao sul do Equador. Menos, tá?